Triste que a senhora passa agora, mas depois de todos os dias, angustiante, sem saber onde ela estava, depois um corpo que apareceu e agora é a confirmação. Como que está o coração da senhora neste momento? Eu não tenho mais vida. O que fizeram com minha filha foi muito grave. A minha filha foi estrangulada. Eu quero a justiça, gente. Quem é mãe sabe o que é que eu estou sentindo, apesar de eu não ter parido. Mas eu amava minha filha. Minha filha não merecia isso. Meu filho nunca machucou ninguém. Minha filha sempre foi querida por todo mundo, pela família, pelas professoras, colégio, creche, conselho tutelar, pelo CAPS. Minha filha nunca pode fazer mal a ninguém, nunca. Eu quero a justiça. Aqui só foi, lá do Deus, que foi estrangulamento. O resto do zizão vai chegar daqui a 15 dias. Se estrangulamento foi, com certeza mais coisas que eles fizeram com minha filha. Não sei se foi só um ou se foi mais de um. Eu só quero justiça. Para isso não acontecer com outras jovens, de 14 anos. Porque eu estou arrasada, eu não tenho mais vida. Eu estou ruim. Eu queria só minha filha do meu lado. Dona Conceição, eu preciso fazer uma pergunta para a senhora. Foi divulgado um vídeo de câmera de segurança, posicionado em uma rua, da região sudeste, onde a filha da senhora, no mesmo período em que estava desaparecida, sem a família saber, ela conversando com um homem que estava em uma bicicleta. A senhora tomou conhecimento deste vídeo e de quem seria essa pessoa, este homem, quem é ele? No dia que ela saiu de casa, no dia 21, por volta de 10 horas, ela foi para um arraialzinho que tem lá na esquina, lá mais na frente. Fizeram um arraial lá. Esse meu vizinho passou e viu ela. Ele já sabia o que, o problema dela, ele sabe, é meu vizinho, de confiança. Ele chegou perto dela e disse O que é que você faz? O que é que tu faz aqui, Maria Rita? Vou já dizer para tua mãe. Ela vai para casa. Ela disse que não vinha. Ele pegou, retornou lá em casa, só que eu estava de porta fechada. Quando ele voltou lá, ela já tinha ido. Por duas vezes já aconteceu isso. Ele vê ela e ir lá em casa me chamar. E nós íamos buscar ela. Rapaz trabalhador. Não tenho o que dizer dele, porque quando ele via ela, ele vinha me avisar. Eu ia buscar ela. Eu não entendo, porque esse vídeo nunca chegou até a mim. Já está nas redes sociais. É uma coisa que disseram que não tinha vídeo, não tinha vídeo. E agora apareceu esse vídeo. Então é muito importante a senhora falar isso, como familiar, mãe da Maria Rita, que este homem que foi visto em uma câmara de segurança, ao lado dela, se trata de um vizinho que já avisou para a família e outras vezes que ela desapareceu. E, inclusive, ajudava e tentou, mais uma vez, ajudar desta vez. Não é visto, pelo menos pela família, como um suspeito, né? Não, não, não. A pessoa trabalha a dor. Todo dia de manhã, antes de trabalhar, ele fica lá na porta conversando. Quando foi na segunda-feira, no dia 21, quando foi na segunda-feira cedo, eu abri a porta, ele estava lá. Aí ele disse, sei que vocês são, cadê a doidinha? Eu digo, quem? A Maria Rita. Eu digo, rapaz, eu acredito que ela saiu ontem. Aí ele disse, olha, eu mandei ela vir para casa. Eu vim aqui para te acordar, só que eu não consegui te acordar, porque teu marido é zangado. E aí eu peguei, e quando eu voltei lá, ela já não estava mais lá. Só que teve gente que viu ela pegando uma moto lá na esquina. E disseram que esse vídeo, esse vídeo tem dela pegando essa moto lá na esquina. Vocês não sabem quem seria? Se era uma moto, um mototáxi, uma moto de aplicativo, ou alguém que teria convidado ela para ir para algum lugar? A pessoa não me, não reconheceu, só viu que era uma moto e o rapaz estava de capacete. Só isso que eles me disseram e disse que lá tem esse vídeo, disse que tem esse vídeo, só que ainda não chegou até mim. Como nenhum vídeo chegou até mim ainda. E está por aí pelas redes sociais, eu não entendo isso. Tá certo. Olha aqui a dona Conceição, como eu disse, a mãe de criação da Maria Rita. E eu quero só falar aqui com a dona Laís, que é a mãe biológica. A senhora já tem a informação para a gente de como vai ser a programação após a liberação do corpo aqui no IML? Eu fico até sem palavras porque a Maria Rita é uma criança que não fazia maldade com ninguém. A gente só quer justiça. A criança que não tinha maldade com ninguém, que fez isso, vai pagar a crueldade dela. A gente sofre muito, tanto a mãe dela como eu também, né? A gente só quer justiça. A senhora mesmo, mesmo com a Maria Rita, que foi criada aqui pela dona Conceição, mas a senhora tinha uma convivência com ela, né? Sim, até uns, uns dos 13 anos, eu cheguei a ver ela por última vez, mas sempre eu, mas a Conceição, né? Nós tivemos assim, contato uma com a outra. Também a gente tem muita lembrança dela, vindo, né? Ela falava assim, mãe, deixa eu morar mais a senhora, porque eu não quero morar mais a minha mãe. E ela falava isso, né? Então, fica só a minha saudade de se entregar para Deus. E a justiça será feita. Olha, Beto, amigo telespectador, deixa eu só aqui passar essa informação. Se caso, se não for dessa forma, a senhora pode me corrigir, por gentileza. A família tem a intenção, logo que estão aqui aguardando a chegada da urna, né? Da urna funerária, o caixão, para assim o corpo já estar liberado, de fato, aqui do IML. A documentação toda já foi assinada aqui pela família. E só agora falta chegar aqui a urna para colocar os restos mortais da Maria Rita. E a família, vocês pretendem, então, por alguns minutos, fazer um velório. A gente vista, é claro, que tem que ser feito o sepultamento de forma logo, o mais rápida possível, não é isso? É, os vizinhos vão prestar a última homenagem da minha filha. Na porta de casa, de três horas da tarde até quatro horas. E de lá a gente vai enterrar no cemitério. Todo mundo de lá vai fazer uma homenagemzinha para ela, porque minha filha merecia ter morrido dessa forma. É uma tristeza muito grande para a gente. Eu peço a Deus, eu peço a Deus, Deus é justo. Deus tarda, mas não falha. Esse rapaz que fez isso com minha filha, eu não sei quem foi, Deus vai amostrar e ele vai pagar pelo que ele fez com minha filha. Minha filha não merecia tudo isso. Olha, Beto, amigo telespectador, aqui nas mãos da dona Conceição, a documentação que foi entregue aqui pelo IML, onde aponta a causa da morte, já sinal violento por estrangulamento e outras informações em relação à causa da morte também serão emitidas pelo DHPP. Se existem, se a perícia encontrou no corpo mais sinais violentos para que pudesse então levar até a morte da Maria Rita, de apenas 14 anos de idade. A gente continua apurando mais informações sobre este caso, que você pode acompanhar através do portal de notícias a10mais.com e também pela TV Antena 10. Enquanto isso, Beto e amigo telespectador, a gente pede para os nossos amigos e amigas de casa, na medida do possível, mentalizar energias positivas para esta família, essas duas mães que neste momento estão juntas vivendo esta dor incalculável que somente elas, uma mãe biológica, a outra também é mãe da mesma forma porque foi a que criou, então isso não faz nenhuma diferente da outra em relação à mãe da Maria Rita. As duas estão aqui em pedaços chorando a morte da filha de forma brutal que foi encontrada da forma que foi e que agora só vai restar a saudade, a dor e também, é claro, o pedido por justiça. Beto e amigo telespectador.